Música Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Inglês com Séries. Neste vídeo, iremos analisar um trecho da série How I Met Your Mother. Nesta cena, Barney diz a Ted que o viu de mãos dadas com sua noiva Robin. E Ted tenta explicar a situação. Primeiro vamos ver a cena com legendas em português. I went to the park to help her look for this locket she buried years ago. She couldn't find it. She got upset. I held her hand. End of story. Cool. I just wanted to air that out. You know, bro to bro. You're my best friend and my best man. Of course I trust you. Oh, come on. You don't have to cry about it. It's not that. That was a $600 bottle of scotch. Now, let's see the same scene with legendas in English. I saw you and Robin at the carousel. What up? Nothing up. Everything down. All parts of me down. Look, you were busy. So I went to the park to help her look for this locket she buried years ago. She couldn't find it. She got upset. I held her hand. End of story. Cool. I just wanted to air that out. You know, bro to bro. You're my best friend and my best man. Of course I trust you. Oh, come on. You don't have to cry about it. It's not that. That was a $600 bottle of scotch. Oh, my God. I saw you and Robin at the carousel. I saw you and Robin at the carousel. Eu vi você e Robin no carousel. Esta frase está no passado. E podemos perceber isso pelo uso de saw, que é o verbo to see no passado. I see you and Robin. Eu vejo você e Robin. I saw you and Robin. Eu vi você e Robin. Agora, existem ocasiões em que saw não tem nada a ver com see. A palavra saw também pode ser um substantivo. E nesse caso significa serra. O nome original do filme Jogos Mortais é saw, que no caso significa serra. A partir desse conceito, também podemos ter a palavra saw como um verbo, que significa cortar algo utilizando uma serra. Ou seja, serrar. Nesse caso, o verbo é regular. E seu passado fica sawd, com ed no final. Lembrando que o é aqui não é pronunciado. Sawd. Agora, como saber se saw significa ver no passado, serra ou serrar? Você vai precisar olhar o contexto. Veja alguns exemplos. Agora, em relação à pronúncia. Muitas pessoas, ao verem como a palavra saw é escrita, tendem a pronunciar sol, por causa do w no final. A pronúncia correta é saw, como em eu estou saw. E isso ocorre em várias outras palavras, em que a pronúncia deve ser apenas o, como em awesome, awful, paw, draw, automatic, autograph, pause, cause. Existem palavras em que a letra L não é pronunciada. E o som é apenas o, por exemplo. Walk, talk, chalk. E já que estamos falando de L mudo, vamos lembrar que nas palavras would, could e should, a letra L também não é pronunciada. What up, what up, what up vem de what's up, que na maioria das vezes é apenas uma forma de cumprimentar alguém. Mas nesse caso, pelo contexto, podemos dizer que o what up está sendo usado com o sentido de o que está acontecendo. Nothing up, everything down, all parts of me down. Nothing up, everything down, all parts of me down. Bem, aqui ocorre um jogo de palavras interessante, e que é muito peculiar à língua inglesa. Voltando à pergunta que havia sido feita, what up, sabemos que ela vem de what's up. E se pegarmos cada palavra e traduzirmos literalmente, temos what, que significa o que, is, significa está, e up, em cima. O que está em cima? Seria a tradução literal de what is up. É aí que começa o jogo de palavras. Ted responde, nothing up, nada em cima. Everything down, tudo embaixo. All parts of me down. Todas as partes de mim, embaixo. E foi esse jogo de palavras que deu humor à fala do personagem. Mas como traduzir isso sem perder a piada? Uma opção seria traduzir what up como O que está pegando? E a resposta de Ted como Não tem nada pegando, tudo está solto. Todas as partes de mim estão soltas. Essa tradução não é literal, mas é mais próxima da nossa cultura, além de manter o jogo de palavras que tinha sido proposto na versão original da série. Olha, você estava ocupado, então eu fui para o parque ajudá-la a procurar esse medalhão que ela enterrou anos atrás. Um locket é aquele tipo de medalhão com um compartimento para você colocar alguma coisa. Geralmente fotos. O verbo to look Isoladamente quer dizer olhar, mas atente para uma diferença do português. Em português, quem olha, olha para alguma coisa. Enquanto que no inglês who looks, looks at something e não to something. Portanto, quando look significa olhar, utilize at após o verbo. Por exemplo, Look at this. Olhe para isso. Stop looking at me. Pare de olhar para mim. The woman looked at her husband with suspicious eyes. A mulher olhou para o seu marido com olhos suspeitos. Então, quer dizer que usar look to é errado? Não, mas look to é usado em outras ocasiões. Por exemplo, pode significar esperar ajuda ou apoio de alguém. He looks to his father for money when he can't pay the bills. Ele espera a ajuda do pai dele por dinheiro quando ele não pode pagar as contas dele. Ou, pode significar um plano futuro. O Brasil procura expandir as relações internacionais. Ou pode significar simplesmente parecer. This chair looks to be made of wood. Essa cadeira parece ser feita de madeira. Quando se utiliza o for depois do look, ficando look for, como na nossa frase To help our look for this locket, quer dizer procurar. Outros exemplos são I've been looking for my keys for an hour. I'm looking for someone to fix my computer. Quanto à pronúncia, perceba que look e look possuem pronúncias diferentes. O fonema o em look não existe no português. Então, nós precisamos treinar os nossos ouvidos para conseguir ouvir a diferença entre o e u e treinar os nossos músculos para conseguir produzir o som o. O verbo é look, enquanto que look é o nome de uma pessoa. Pronuncie com o u em look as palavras put, book, foot, took, cook, would, should e could, entre outras. E com o u em look as palavras food, mood, shoot, lose, goose, boo, e loop. Atenção para a palavra blood, que não se pronuncia com nenhum desses dois sons, mas sim a, blood, rimando com mud. Vale a pena também comentar que o verbo bury, enterrar, rima com carry e marry. Pronunciar bury ou peury é incorreto. Berry, berry. Também temos a união do t em went com o t em to. A letra h em her não é pronunciada. helper, helper, helper. A palavra for é reduzida para f, 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 e unida à palavra this. For this, for this. Helper look for this. Helper look for this. A letra t em lock it é pausada. Lock it. E a palavra é unida à palavra she. Lock it. Lock it. I went to the park to help a look for this lock it she buried years ago. I went to the park to help a look for this lock it she buried years ago. She couldn't find it. She got upset. I held her hand. End of story. She couldn't find it. She got upset. I held her hand. End of story. To get upset. Significa ficar com raiva. Ficar chateado. Outras formas informais de se dizer isso são To get mad. Ou To get pissed off. Lembrando que em situações formais é preferível utilizar To get angry. Veja alguns exemplos. My mom got upset. Mad. Pissed off. Angry. Because I got home late at night. Minha mãe ficou com raiva porque eu cheguei tarde em casa à noite. Tom always gets upset. Mad. Pissed off. Angry. When his friends call him by his nickname. Tom sempre fica com raiva quando seus amigos o chamam pelo seu apelido. Quanto à pronúncia na palavra got em She got upset. Perceba que o som da letra T é Got upset. Got upset. She got upset. I held her hand. Perceba que a letra H em her não é pronunciada. Held her. Held her. I held her hand. I held her hand. She couldn't find it. She got upset. I held her hand. End of story. Cool. I just wanted to air that out. You know. Bro to bro. Cool. I just wanted to air that out. You know. Bro to bro. Legal. Eu só queria esclarecer. Sabe. De irmão pra irmão. Nesse caso. To air something out. Significa por em discussão. E esclarecer uma situação. Por exemplo. At the end of my speech. People had many questions. But I'm glad I could air it out. Bro to bro. Vem de brother to brother. E significa de irmão para irmão. Na maioria das vezes referindo-se a amigos em vez de irmãos propriamente ditos. Quanto à pronúncia, perceba que a palavra just possui a letra T pausada. Just. Just. Just wanted. Just wanted. Na palavra wanted. Wanted. A letra T não é pronunciada. Wanted. Wanted. O T em to é pronunciado como r. R. E esse som se une ao som final de wanted. Juntando as duas palavras. Wanted. Wanted. I just wanted to air. I just wanted to air. O T final na palavra that. Tem som de r. That out. That out. E o T final na palavra out. É pausado. Out. That out. That out. That out. I just wanted to air that out. I just wanted to air that out. Bro to bro. O T em to é pronunciado como r. Bro to bro. Bro to bro. You're my best friend and my best man. You're my best friend and my best man. Of course I trust you. Nesse caso, best man não significa melhor homem. Em um contexto de matrimônio, best man significa padrinho de casamento. Barney havia convidado Ted para ser seu padrinho de casamento. Quanto à pronúncia, temos a redução da palavra you're para you're. You're, you're, you're my best friend, you're my best friend. Em, of course I trust you. A letra T tem som do TCH na palavra tchau. Trust you, trust you. Of course I trust you. Oh, come on. You don't have to cry about it. Oh, come on. You don't have to cry about it. Ah, qual é? Você não precisa chorar sobre isso. Em português é mais comum se falar chorar por causa disso, sendo essa a melhor tradução. Come on é a forma reduzida de come on, que pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Se você quer apressar alguém, você pode falar, come on, hurry up, we're gonna be late. Se você quer animar alguém, você pode falar, come on, you can do it. Se você quer mostrar descrença, você pode falar, come on, do you really think I'm gonna believe that? No nosso caso, come on é usado no sentido de pare de exagerar. Come on, you don't have to cry about it. It's not that. That was a $600 bottle of scotch. Não é isso. Aquela era uma garrafa de scotch de 600 dólares. Scotch é um vinho escocês. A $600 bottle. Ou a $600 bottle. Esse é um caso de adjetivo composto. Quando duas ou mais palavras se unem, nesse caso, 600 e dollar, para modificar um substantivo. Nesse caso, bottle. Note que as palavras que compõem o adjetivo composto são unidas por hífen e a palavra dollar não vai para o plural. Pode-se evitar o uso de adjetivos compostos, fazendo-se algumas modificações. Por exemplo, That was a $600 bottle of scotch. Poderia virar That was a bottle of scotch of $600. Dispensando-se o hífen e colocando a palavra dollar no plural. $600. Outros exemplos. Eu acabei de terminar de ler um livro de 500 páginas. Mas essa frase poderia ser escrita da seguinte forma. I just finished reading a book of 500 pages. Outro exemplo. The flight had a two hour delay. O voo teve um atraso de duas horas. Que também poderia ter sido escrita como The flight had a delay of two hours. Quanto à pronúncia, perceba que o T final em not e o T final em that são pausados. It's not that. It's not that. Perceba que os T's na palavra bottle são pronunciados como r. Bottle. Bottle. That was a $600 bottle of scotch. Agora vamos assistir a mesma cena sem legendas. Você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes achar necessário. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo. I saw you and Robin at the carousel. What up? Nothing up. Everything down. All parts of me down. Look, you were busy. So I went to the park to help her look for this locket she buried years ago. She couldn't find it. She got upset. I held her hand. End of story. Cool. I just wanted to air that out. You know, bro to bro. You're my best friend and my best man. Of course I trust you. Oh, come on. You don't have to cry about it. It's not that. That was a $600 bottle of scotch. Oh, my God.